Se levantou na Kátia, que já é 11 horas já, viu? E se é hora, tá dormindo, pode levantar, viu? Vai dormir tarde, imagine já abrir o celular Faz outro dia que ele dormia o menino todinha Vai não, vai não, porque daqui a pouquinho dá meio dia, viu? Já é 11 horas já, se levante, viu? Se levante Ainda é 7 horas, mãe Não, não Não posso nem dormir nessa casa Bom dia, meus amores Como é que vocês estão, gente? Estou aqui com uma cara de sono, porque quase que eu não dormia ontem Estava com insônia Rolava pra um lado Rolava pro outro Eu consegui dormir depois mais 5 rolados Na cama, né, gente? Kátia, eu vou aqui em Dorinha Passa a vassoura na casa, viu? Não esqueça Tá bom, mãe Vou varrer a casa agora Tá aqui com a vassoura aqui já, viu? Tchau E não inventa de botar som alto, não Porque às vezes reclamam Mas isso dá pra mim, viu? Arrume sem som Eu consegui arrumar a casa sem som? Consigo nada O som é que dá coragem Vamos lá Ela não tem que ir Forward Ela não tem que ir lunch Ela não tem que ir Não tem que ir